Fala galera! Provavelmente você não vai escapar de ter que ir numa loja e encontrar o velhador chato Porque nessa época o que mais tem é isso Eu percebi que cada vez que você entra numa loja pra pedir alguma coisa Eles estão agora com uma mania de fazer assim Olha meu nome é fulano, se você precisar de alguma coisa é só me chamar, tá? Eu falo tá! Só que na minha cabeça eu tô pensando assim Se eu precisar eu te chamo, não era nem pra você ter vindo se apresentar Eu não sei nem se eu vou ficar aqui, eu não sei nem se eu vou comprar um produto Eu não sei nem se eu vou comprar alguma coisa nessa loja Eu não sei nem se eu vou querer ver a sua cara de novo Sobe daqui! E aí quando você tem que comprar um presente pra alguém Você não tem ideia do que fazer Aí você começa a entrar naquele desespero, né? Se eu comprar esse negócio eu vou pagar caro E se eu pagar caro, eu vou me arrepender depois E aí não vai dar pra trocar Mas em compensação se eu comprar ela vai lembrar que eu lembrei dela, né? Ela vai ficar contente Então eu vou levar Pronto! Você assinou o seu atestado de idiota Porque geralmente você vai comprar um negócio e a pessoa vai fingir que gostou Ela não vai gostar, ela vai dar pra alguém, ela vai fazer outra coisa Ou a menos que a pessoa também não fez nem aí Qualquer coisa pra ela tá bom Ah tá, obrigado, obrigado, obrigado Mas no final ela tá cagando pro seu presente Aí soma essas dúvidas todas com o vendedor te perturbando Não tenho paciência pra comprar as coisas em shopping, em loja, em nada Cara, eu sou muito objetivo quando eu vou comprar alguma coisa Eu chego na loja, por exemplo, se eu tô precisando de uma camiseta Eu chego na loja e pergunto Oi, você tem uma camiseta branca do tamanho M pra agora? Mais ou menos nesse valor? Ele fala, não, eu falo, obrigado E sai da loja e não deixa nem ele terminar de falar Se você ficar dando trela, ele vai querer te mostrar outros modelos de camiseta Outros negócios Não, 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 não dá E essa chatice de vendedor, não é que eles sejam pessoas chatas, não é nada disso Mas é da profissão, né? Eu já não tenho paciência pra ficar provando roubo Que é outra coisa que eu detesto fazer E nessa época que você tem que comprar presente ou que você vai comprar alguma coisa pra você Você tem que provar Porque a chance de dar merda de você comprar uma coisa e não provar é muito grande Eu já não tenho um saco Não, literalmente, né? Se tem uma coisa que me irrita e eu tá querendo comprar alguma coisa E o vendedor fica perguntando se tá bom Tá bom? E aí, ficou bom? Oi, ficou bom? Oi? Vontade de dar na cara dele Só que o problema dessa pergunta é que ela vem dois segundos depois que você entrou na cabine Não deu tempo nem de você tirar a roupa que você tava Pra provar a roupa que você comprou Ou que você tá querendo comprar E a pessoa já vem pra falar Se tá bom, filho, eu não consegui nem tirar a camiseta Como é que você tá perguntando pra mim se tá bom ou se não tá? Fica aí, fica na sua, querida Fica na boquinha Eu tô provando ainda E aí não adianta A pessoa fica te perturbando Porque é a profissão dela E às vezes não é pessoal É que ela é chata mesmo Aí você tá lá provando com toda a sua paciência Você veste aí Nunca dá certo Porque você prova a primeira vez Aí fica a calça meia frouxa Meia pra lá A camiseta fica meio estranha Porque, né? Você não tem aqueles corpos de manequim, né? Aquele corpo de manequim Que o ombro desse tamanho A cintura desse tamanho Eles pegam Não sei se vocês já perceberam Mas eles fazem o truque no manequim Eles pegam o manequim Aí botam a blusa assim E enchem de prego aqui Aí você fala Nossa, aquela camiseta Vai ficar igualzinha em mim Aí você bota no seu corpo A camiseta fica toda assim A camiseta te deixa pior do que você tava Quando você entrou na loja E aí quando não O vendedor quer falar da vida dele e da sua Então como é que é? Qual é que é o seu time? Sabe aquele vendedor que quer ser amigo? Ah, esse é ótimo Ele acha que vai ser seu brother ali Criar um vínculo de amizade em dois minutos E vai ser seu melhor amigo Vai querer trocar o WhatsApp Adicionar no Face Sabe? Não dá Eu também nunca entendi essa história De querer ofertar um monte de coisa Que você não precisa E aí toda loja nessa época Toda loja de roupa Ela quer vender um cinto e uma meia junto Você pode reparar que não tem uma loja de cintos Uma loja de meia É porque elas distribuem todas ou qualquer loja que vende artigo que pendura no seu corpo Parece que tem uma montanha de cinto estocado em algum lugar E uma montanha de meia estocado em qualquer lugar do planeta Terra Que eles precisam despachar aquilo de qualquer jeito Porque toda loja que você vai a pessoa quer Oi, tudo bom? Você vai comprar o que? Ah, eu vim comprar um chinelo Não quer levar uma meia? Não quer levar um cinto? Você tá comprando um boné? É capaz da pessoa falar Não quer levar uma meia? Não quer levar um cinto? Ah! Né? Você comprou uma camiseta, regata A pessoa pergunta Você não quer levar uma meia? Quer levar um cinto? Como é que eu vou usar uma meia e um cinto com uma regata? Se bem que nesse frio a gente pode usar meia com chinelo Né? Aí já é uma opção Então é isso Se você gostou Deixe o seu like Ativa aquele sininho aqui Se inscreve no botãozinho vermelho aqui E até o próximo vídeo Que provavelmente vai ser essa semana, hein? Não sei também Tô aqui porque tô feliz Tô falando isso empolgado Mas não sei mesmo Vou deixar as minhas redes sociais na descrição do vídeo Me siga nas redes sociais se você não me segue A gente se fala pelo Snap Eu tô sempre lá conversando com vocês É isso Até semana que vem Beijo Tchau Se cuida Um abraço bem gostoso de vocês E tenham paciência com os vendedores Porque nessa época É complicado Acho que é isso, né? Até semana que vem Tchau Tchau, tchau